Ah, meu Deus do céu, finalmente a gente conseguiu sair de lá. Ô, Star, cadê você? É, aqui em cima, aqui, ó. Eu, eu, ei. O que você tá fazendo aí em cima? Tudo bom. Eu tô decorando essa jossa horrível aqui, ó. Tá muito feio. Ô, ô, Star, eu não sei se você percebeu, mas acho que ficou mais feio ainda. É, porque aí vai dar um ar de, tipo, de eu passei por aqui, entendeu? Ah, entendi. Aí tem um negócio aqui. É, ficou bem feio mesmo, Star, eu tô percebendo isso. Ô, meu Deus do céu, agora que eu percebo uma coisa. Minha mochila aqui, ela tá lotada de coisa. Ah, eu tenho que jogar umas coisas fora daqui. Eu vou jogar esse titânio aqui fora. Ah, oi, Star, eu tenho uma coisa aqui pra você. O que? Eu tenho esse chapéu aqui, ó. Que a gente matou o monstro e ele deu pra nós, quer dizer. Ah, bonito, bonito. Eu vou ficar usando o chapéu de Tiff. Legal. Eu tô mais feio que possível. Ah, ficou na moda, amigo. Isso é na moda. Tá bom, tá bom. Vou usar, vou deixar. Peraí. Vira o buzo fan aí. Vira o buzo fan. É sim, vira. O que é buzo fan? Essa é bumbum. 3, 2, 1, e... Ai, sai daqui, sai daqui, seu louco. Meu Deus do céu. Eu tô percebendo que esses caras que andam com o guia é muito louco. Meu Deus do céu. Ô, Stan, eu tô vendo que tem um lugar amarelo ali. Você que demarcou aquilo ali? Não. Eu sei lá. Eu acho que... Ou será? Eu acho que é o ink, é que a gente coloca o portal ali. Eu tô vendo isso. Vamos colocar ali, né? Porque vai que... Eu não sei. Ô, Florianus, como é que faz pra fazer o portal? Você faz pra mim? Eu te dou aqui o dolo, Stan. Você faz? Não, você conseguiu, né? Mentira. Eu juro que eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer. Ô, Stan, eu já precisava de um balde. Você tem balde aí? Então, é só... Pera aí. Deixa eu te pegar aqui, ó. Fazer uma... Uma orc bed. É mesmo esse trabalho, né? Aí eu faço o balde pra você, tá bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ô, eu consegui fazer... Eu consegui fazer o negócio. Só que a gente vai precisar do balde ainda. Calma, eu vou botar aqui, aqui, aqui. Eu acho que é assim que faz, né? Será que o Zeus vai recepcionar mais bem, tá ligado? Será que ele vai falar... Ah, beleza. Nossa, Lito, quanto tempo. Ou será que ele... Sei lá, tá ligado. Ele não tá muito bem. Ele vai falar assim... Hum, humano impestável. Tá aqui, ó. Já fiz o balde pra você, Lito. Mas eu não sou humano. Eu já falei. Ah, é verdade. Você foi chutado. Só isso, né? Entendeu, entendeu? Foi chutado. E eu não sei. O Gui deve saber o motivo. Só não tá me contando. Dá o balde. Tá, a gente vai precisar de água. Como agora a gente vai conseguir água? Só não vai fazer xixi aí porque esse balde... Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Fica aí, fica aí, fica aí. Ué, você acha que eu vou... Eu tenho o cara que mexa em balde, por acaso? Vai saber. Os gordinhos têm necessidade. Fica aí, fica aí, fica aí. Pra não demorar muito. Pera aí. Eu vou ter que descer aqui. O duro que eu tô levando muito dano. Dá muito... Dá muito alto esse lugar. Calma aí. Mesmo eu sou no rápido, mas... Rápido não é resistente, né? Calma. Não, a bota é rápida. Você não é rápido. Oxe. Eu sou rápido? A bota é a parte de mim agora. Entendeu? Tira a bota. Vamos ver. Tira a bota. Não, não. Pra que você quer tirar a bota? Eu quero provar a sua velocidade. É a realidade, sabe? Não. 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 Não quero. Eu vou ficar com essa bota. Tá bom, então. Ela é boa pra pular montanha. Eu tô parecendo um carneirinho aqui, ó. Pulando nas montanhas aqui. Meu Deus do céu. Tô gostando. Ô. Ah, eu tô chegando. Ó, ó. Você vendo como eu sou rápido? Eu falei pra você? Cadê você? Eu tô perto de você já, eu acho. Calma aí. Deixa eu só comer. Ai. Ovo. Tô levando muito dano. Calma aí. Calma aí. Tô aqui, ó. Tô no portal. Tô chegando, tô chegando. Eu acho que o portal que eu me lembre... Achei! Estran... Quanto tempo eu tô brincando. Você demorou demais por estar usando essa bota aí super rápido. Deixa eu testar, por favor. Vai, vai. Vai. Eu nunca pedi nada. Deixa eu testar, por favor, por favor, por favor. Tudo bem, tudo bem. Sim, sim. Toma aqui, toma aqui. Pode usar. Ei, mano. Olha que negócio. Agora o gordinho tá devagar. Ei. Não. Não. Ô, Nito. O quê? Deixa eu te perguntar. E se eu fosse assim te abandonar assim do nada, sabe? Nossa. Sair andando por aí e falar que minha vida já tá tudo isso. Eu não tinha percebido, mas tá vendo? Ô, 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 Stan, vem cá rapidinho. Calma aí, tô indo. Fica parado. Nossa, tipo, ela dá um aspecto de galáxia em você. Nossa, que legal. A vida é galáxia. Gostei, gostei. Muito obrigado pelo presente. O quê? Agora. Não, não, não. É meu isso aí. Não, não. Ah, que bom. Tá bom. Muito obrigado. Achei que você ia roubar de mim. O Gui roubou meu machado já. Aí está. Será... Quem vai entrar primeiro? Pode ir. Boa sorte. Dá. Adiós. Ele fez um barulho. Ele falou... Puxa não. Eu tô... Tá bom. Vamos lá, amigo. Vamos entrar pra cá. Pera aí. Vamos lá. Meu Deus do céu. Calma aí. Estranho. Vai. 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 Eu acho que chegou agora. Calma aí. Meu Deus. Eu não tô vendo nada ainda. Ah. Ué. Eu também não. Que lugar estranho. Meu Deus do céu. Mas que lugar é esse daqui? Eu amei. É melhor que o inferno. Ai, que Deus. É tudo colorido. A gente tá no céu, né? Pelo visto. É melhor que lá. É mil vezes melhor. Só que coisa mais bonita e colorida. Sim, sim. Você gosta dessas coisas aqui da moda, amigo? Gosto. É muito da moda. Esse aqui, esse lugar aqui, realmente, ele é da moda. Tem uma vaca que voa! Ela tem uma asa! Meu Deus, eu quero montar em cima dela. Deixa eu ver. Eu vou arrancar essa assadela e levar pra mim, que tal? Ó. Calma aí. Nossa sorte, você. Agora seria legal, né? Você tem uma daquelas crafting table? Vou lá. Tenho, tenho, tenho. Faça aqui, ó. Toma, tem aqui, ó. Só não me engano, no meu livro, tem um negócio que faz pra gente, meio que, montar em cima dela. Eu só não lembro o nome, sua mãe. Não é uma... É safe. Ai, esqueci. É safe, Lino. É, a gente precisa de linha. Você tem linha? Pra mim, dá? Não, não tem. Isso, então lá, só. É que não tem. Então a gente não tem nada, amigo. Não dá pra fazer isso, não. Deixa quieto, então. Eu queria montar em cima dessa vaquinha, mas não vai dar. Será que ela dá uma... Ela dá carne. É. Você mandou uma vaquinha bonita. Você não vai pro céu, só por causa disso. Mas a gente tá no céu. E agora? Esquece, esquece, esquece. Esquece o que eu falei. Eu só queria falar. Mas aqui você tá de intruso, você não tá, porque... O que é isso? Eu não sei. Eu recebi uma moedinha, parece, aqui. Ok, coi. Olha que legal. Eu também tenho. Eu tô rico. Tô ficando rico. Pô. É... Que estranho. Ah, tem uma... Essas... Eu só tenho essas vacas. Tem uma ovelha aqui que ela... Ah! Tem uma fila da ovelha aqui. Ela voa! Cadê? A ovelha voa. Não sei. Eu cheguei perto dela e começou a voar. Bu! Não sei. Ué? Ela tava voando agora pro... Calma, vamos empurrar ela. Vou empurrar ela pro abismo. Pera aí. Vem comigo. Vem comigo. Vou tentar empurrar ela. Calma aí. Outra moeda aqui? Estranho. Essas moedas servem pra quê, será? Sim. Ela não quer ir pro abismo. Tô vendo isso. Calma. Será que... Calma, calma. A gente tá se estranhando com essas coisas aqui. Mas não é pra se estranhar com isso. A gente tem que tentar. Sim. Meu Deus, olha isso aqui. Uma planta! Que legal. Tá, o que a gente falou mesmo? O que a gente já falou mesmo? Ah, é verdade. A gente não pode se extrair. É verdade. É isso aí. É possível. É que é muito bom. Sim, sim. Aqui é muito legal. A gente tem que tentar encontrar... A gente tem que tentar encontrar os Zeus. Pá, deixa eu comer minha maçãzinha aqui, ó. Pra mim ficar de boas. Ô. Meu Deus do céu. Olha essa nuvem! Dá pra dar isso. Eu consigo entrar nela. Meu... Eu... Nunca me diverti tanto na minha vida. Que legal. Não, não, não. Que legal essa nuvem aqui. Muito legal demais. Ô, meu Deus do céu. Ô, tem comida aqui também. Vou pegar essa frutinha. Não, meu Deus do céu. Eu já tô me distraindo de novo. Meu Deus do céu. Eu me esqueço sempre disso. Ah, então. Sim, sim. Encontrar os Zeus. Achar os Zeus. Nossa, essa ovelha aqui é muito bonitinha. Meu Deus do céu. Ô, caramba. É o seguinte. Ô, vaquinha. Eu vou criar meu próprio império. Eu vou ser seu Deus. Você me ouviu, né? Você tá vendo, ó. Que meus chifres são muito reluzentes. E você vai ser... Oi, tudo bom? Eu não tava falando nada. Você viu o que eu construí aqui pra nós morar? Você viu, Nitor? Que legal. Nossa, o Stan, calma. Eu fiquei tanto tempo olhando pra aquela ovelha ali. Sim, você é um nerdo. Pelo amor de Deus, ó. Eu já construí minha casa pra morar aqui. Eu gostei muito desse lugar. Calma. Não, Stan. Você quer morar nesse lugar? Tá noido? Lógico. Aqui é muito bom. E o nosso objetivo é de encontrar o Gui? Você vai deixar pra lá? Ah, eu tenho que ajudar. Ah, agora você esqueceu, né? A gente precisa tentar encontrar ele primeiro, depois. A gente pode pensar no lugar pra morar. Tá bom, tá bom. Entendeu? Adeus, Casinho. É, realmente comprei aqui, hein? Gostei mesmo. Realmente. Ó, a gente podia tentar dar alguma coisa pra esses bichos comerem, né? Porque, sabe, eles tão meio... Sei lá. Ninguém veio trolado dele. Eu acho que você deveria comer lá um pouco, né? Porque você não pode comer. Ah, tem essas frutinhas aqui. Eu vou dar uma pra ela, pra ver se eles gostam. Porque vai que, né? Não sei. Eu não sei. Eu não vou comer isso daqui, porque, sei lá, né? Vai que é uma coisa ruim, né? Calma. Eu já comi, é muito bom. É, Blue Bell. Calma, você chega no lugar esquisito e você fala aí, come. Olha, soltou o coraçãozinho. É um céu. Tudo é bom. Meu Deus. Ela soltou o coraçãozinho. Eu vou dar pra ovelha também. A ovelha não soltou... A ovelha também soltou o coraçãozinho. Ai, meu Deus do céu. Pô, essas ovelhas aqui são muito grandes. Ou em prisão minha, ou essa árvore é de ouro. Como assim? Meu Deus. Não, não, não. Chega pra lá. Meu Deus do céu. Como é que tem uma... Eu acho que eles estão namorando. Que? Nasceu o filhotinho, ovelha. Meu Deus. Ai, bonitinho. Tudo bom? Tudo bom? Será que bonitinho? Será que aqui no céu... O Stan, será que aqui no céu é tão rápido assim? Porque eu ouvi falar que lá na terra era nove meses? Eu também achava que era nove meses. Isso aqui é tão rápido. Aqui é... É, bave, puf, já nasceu o filhotinho, já? Sim. Calma aí. Eu quero fazer ele usar aquele poder que eu vi no começo. Que eu vi, ele tava meio que... Flutu, eu não sei dizer porquê. Sim, pessoal. Mas eu matei. Meu Deus do céu. Eu matei a sua mamãe, desculpa. Ai, meu Deus do céu. Oi, Nitro. Oi. Vem cá. Cadê você? Que pato frio é aquele? Meu Deus do céu. Vem cá vir. Ele parece você, igualzinha lá. Ele parece naquele filme lá. Calma, mas esqueci o nome. É, também esqueci. Nossa, mas ele é muito bonitinho. Ele é aquele espastro raro. Ô, mas... Ih, gente. Durante, se eu tivesse ele, eu poderia fazer as coisas. Ô, tem uma... Tem essas... Esse negócio verde aí. Por que será que ele serve? Essas nuvens verdes. Você vê? Tem nuvens... É de algum... É, é... Será? Eu acho que deve ser... Tá afim de ir lá? Eu quero ir lá. Eu quero comer. Estão, deu fome. Tchau, Nitro. Onde você tá? Eu tô indo. Ó, eu tô subindo na nuvem. Meu Deus do céu. No algodão. Tchau, tchau, tchau. O Stanley não perde tempo. Ele tá indo lá mesmo. Ô, Stanley, tem que tomar cuidado. Stanley, não vai, não vai, não vai. Eu quero que ele brilhe uma coisa. É perigoso lá. Não vai. Tá bom. Porque ali é uma nuvem. Meu Deus. Vamos pra cá. Você tá nesse barulho? Tô ouvindo. Eu juro pra você que eu tô... Eu tô vendo um raio. Calma, aí você sabe... Eu tô ouvindo. Eu tô com medo. Corre, 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 corre. Eu tô vendo... Eu acho que raio não é coisa boa. Porque é coisa do Zeus. Sim, o Zeus, ele deve tá furioso, cara. Eu sei não. Furioso, ele deve tá bolado. Porque soltar raio na gente... Mas por que ele não quer falar comigo? Zeus, fala comigo, amigo. Eu vou entender, né? Eu acho que ele... Meu Deus do céu. Olha aquilo. Meu Deus do céu. O raio tá aqui no perto de nós. Meu Deus do céu. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Entra na sua casa. Corre, corre, corre. Entra na casinha, entra na casa. Meu Deus do céu. Vem cá, entra aqui, entra aqui. Meu Deus do céu. Ai! Pronto. Meu Deus do céu. Ele tá louco. Ele tá louco. Ô, 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 Stan. Eu acho que essa aqui é a hora da gente soltar... Da gente vazar. Não, né? A gente vazar. Eu não sei. Ele falou pra gente usar isso aqui em emergência. Agora é emergência. Faca logo nisso, entra. Vai! Eu vou atacar. Vou atacar. Mas o que que faz? Entra aí! Entra aí!